Pra você que é viciado em animes e principalmente My Hero Academia, já deve ter se perguntado Será que eu tô na ordem certa dos episódios? Será que eu não pulei nenhum? O que será que aconteceu? Às vezes parece que a história tá meio desconexa Então nesse vídeo eu vou explicar pra você qual a ordem perfeita, cronológica pra você acompanhar A obra inteira de My Hero Academia, todos os seus spin-offs, agora Fatalera, soltadeira, sem muita enrolação, vamos pular aqui pra o tema desse vídeo Com a ordem cronológica perfeita pra My Hero Academia O primeiro passo que a gente tem que tomar é o especial All Might Rising Conta um pouco do passado trágico do All Might e como ele se tornou o herói número 1 Depois disso você vai pular pra aquele mangá spin-off chamado Vigilantes, que eu inclusive tenho aqui O Vigilante conta um pouco sobre a sociedade fora do mundo dos heróis Como pessoas com individualidade que querem se tornar heróis, mas não entraram pra UA Nem nenhuma outra escola, podem se virar na sociedade My Hero Academia Depois disso você vai pra My Hero Academia em si O My Hero Academia, primeira temporada, você pode assistir ela completa Após você terminar a primeira temporada, você vai pro primeiro OVA de Boku no Hero Pra quem não sabe, o OVA é um episódio meio desconexo, de uma temporada pra outra E esse primeiro OVA conta um pouco sobre um treinamento de resgate Depois pra você começar a segunda temporada, você vai assistir os primeiros 19 episódios E vai pular pro primeiro filme da obra Depois quando você chegar na segunda temporada, você vai assistir seus primeiros 19 episódios Pausa E vai assistir o OVA número 2 Um OVA que fala sobre a Turma 1A versus uma outra escola de heróis Chamado Treinamento dos Mortos É muito interessante também pra assistir Depois que você assistir esse segundo OVA, termina a segunda temporada Assiste os últimos 6 episódios Acabando a segunda temporada, você vai assistir o filme My Hero Academia Two Heroes Que tá diretamente conectado ao primeiro passo que eu dei aqui pra vocês O All Might Rising Porque nesse filme vai contar um pouquinho, vai colaborar com o passado do All Might Como ele foi se enfraquecendo ao longo do tempo E também vai provar porque o Midoriya é o especial pra carregar o One for All E continuar esse legado do All Might Assistindo esse segundo filme, você vai começar a terceira temporada E vai assistir ela até o final Dessa vez, direto Assistiu todos os episódios da terceira temporada Depois que acabou a terceira temporada É numa pegada só Assiste o terceiro OVA de My Hero Academia Que é de um treinamento de sobrevivência Depois assiste a quarta temporada inteira A quinta temporada inteira E aí sim você vai pro segundo filme da obra O filme My Hero Academia Heroes Rising Só depois que você terminar a quarta, a quinta temporada E ter assistido esse terceiro OVA Apesar desse lançamento do segundo filme ter vindo lá na quarta temporada Você assiste tudo isso que você não vai tá correndo risco nenhum Depois do segundo filme você assiste o terceiro filme Que ainda assim na gravação desse vídeo aqui ainda não chegou no Brasil Mas na ordem cronológica essa é a ordem correta Que é o filme My Hero Academia World Heroes Mission Em que heróis do mundo inteiro estão mobilizados contra uma associação terrorista Depois de ter assistido esse terceiro filme Aí sim você vai pra sexta temporada Que vai ser lançada em 2022 Se você tiver com muita pressa vai pro mangá de Boku no Hero Academia Onde você pode acompanhar aqui no canal os capítulos atuais E não vai perder nenhum conteúdo Belezinha galera? Videozinho rápido aqui pra vocês Só pra alinhar vocês nesse mundo de My Hero Academia Se você seguir essa ordem que eu te dei Você vai seguir toda a ordem dos acontecimentos de forma cronológica E vai achar a história muito mais interessante Vai caçar coisas ali Que quem assiste só o anime Quem lê só o mangá Não vai ter caçado Tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês Se você quiser me ajudar nesse finzinho de ano Faça suas compras de fim de ano Aqui no comentário fixado E também na descrição Compre na Amazon pra ajudar o Thalera Aqui nesse fim de ano Começo de ano no canal Belezinha rapaziada? Beijão pra vocês Thalera na voz é nóis Tamo junto lindos e lindonas E pros ultra Falou! Tchau!